Vamos lá pessoal, já começou o jogalho de bola aí, Santa Rita vs Bucoga Futebol Clube aqui de Ipuyuna, vamos lá, a arbitragem é o Marcos Aurélio e o Juninho lá do Gambá, vamos lá, mais um jogalho de bola aqui na quadra, o ginásio poliesportivo aqui na cidade de Ipuyuna Opa, quase que o cara fez contra ali, quase, estava errado Boa defesa, soltou aqui na esquerda, defendeu bem o goleirão Oh Antony, acerta aí Antony Oh, boa defesa do Pedro Opa, pegou na trave Santa Rita está no ataque Oh, pode ser o gol de Santa Rita, soltou lá de frente ali gente, quase, quase Goleiro defendeu com o pé, lá no rebote o cara tentou de peito, mas saiu para fora, que é outro escanteio né Eu vou desesperar lá para o Pocó, que é Olha contra-ataque, Santa Rita, um cortou bem né Um, pode sair, um Foi escanteio, o goleiro ainda tirou aí né, conseguiu tirar com a canela lá Doze minutos né, faltar oito minutos para terminar o primeiro tempo, zero a zero né A Santa Rita descendo né Hum, virou, chutou, mas foi por cima Hum, rapaz Chutou bem, foi no gol, mas foi por cima do travessão né O goleirão está pedindo barreira lá Hum, boa defesa do goleiro né Tirou com o pé, mas foi uma boa, ótima defesa Um contra-ataque, cara, pode sair o gol é Nossa, perdeu o gol é Pouco, pouco, pouco não saiu o gol de Santa Rita no contra-ataque Agora é para sair Ah, defendeu bem o Pedro Se jogou na frente da bola e defendeu Hum, por cima Agora vai ter que dar chutar né Outra ataque, pode sair o gol Ótima defesa do goleiro Pedro É, não deu não O cara pediu falta lá, mas não deu não O juiz não deu não Olha o contra-ataque Ótima defesa do Pedro Olha o contra-ataque, é o gol 1 a 0 para o Santa Rita No contra-ataque Então vamos começar o início do segundo tempo Vamos lá Lateral para o time do Santa Rita Uh, boa defesa do Pedro A bola jogada lá no cantinho O Pedro esticou todo e defendeu Vamos fazer uma jogada, mas não deu Hum, chutou mal Contra-ataque, se a da Rita resolver Pode sair Uh, perdeu o gol sozinho O cara O Pedro saiu, fechou o ângulo Trocou, trocou para fora Foi pouco pouco o segundo gol do Santa Rita Um sotaque Passa aí agora Nossa senhora Duas grandes defesas do goleiro de Sabir Olha o ataque no coca, hein Nossa, que gol que ele errou, cara Ele acompanhou O cara tocou O cara tocou E a bola põe para fora Nossa Que gol que deu Tocou com muita força Passa, passou da bola Saiu fora Saiu Senta garoto Senta, senta Ah, pode sair Agora sai Nossa, ainda não sai Opa Gol Opa O gol chorado Chorado o gol do Bococa Mas saiu Um chute forte de fora da área ali Defendeu um pouco o pé Mas defendeu bem o Pedro, né Olha o contra-ataque do Bococa Olha lá Nossa O gol lá se vai do gol tinha entrado, né Foi por cima, né Dezoito minutos do segundo tempo Empatado aí Santa Rita 1 Bococa 1, hein É, pelo jeito vai terminar Nossa Nossa senhora Olha rapaz Um descuido da defesa O Sabir jogou lá Na pequena área O cara de cabeça Conseguiu desviar Não deu pro goleiro Pedro chegar, é Santa Rita 2 Bococa 1 Aos 18 minutos e 30 segundos, é Lembrado que tem o desconto aí Do Arco, né Olha lá, olha lá Empatou Camisa 10 Deu um chute de fora De frente pro gol O Sabir não viu Nem onde a bola entrou, é 2 a 2 Bococa e Santa Rita de Caldas É, um jogão Um jogo muito bom, é Oh, falha Uma falha do goleiro Pedro Chutou de longe também Pedro, Pedro Acho que não viu 3 a 2 Para o time de Santa Rita de Caldas Em cima do Bococa Já Aos 19 minutos, é Respondeu na mesma hora, é Jogão de bola, viu cara Olha Puta Escorregou lá Todo mundo Ficou de bombeira Na sombra Para Santa Rita Que chutou Pegou no pau 19,40 Santa Rita no contra-ataque Vamos lá ver Pode sair um outro gol Defendeu Pedro agora, é É, um jogão de bola aí, cara Jogão de bola Aqui, é Pegou fogo aí o time do o futebol de salão aqui na quadra a uns 20 minutos já, tá no discote Pedro, mais uma grande defesa do goleiro Pedro puta, duas chances não marcou olha lá o goleiro Sabir tá dividido parece que machucou o contra-ataque do Santa Rita pode sair mais um gol vai lá, acabou terminou Santa Rita ganhou do Mococa, acho que é 4 4 a 2 4 a 2, venceu o Santa Rita em cima do Mococa valeu Santa Rita nós estamos aqui com o João Travella João Travella, fala pra gente desse jogão de bola que foi o Mococa e o Santa Rita dedicado onde vocês venceram o Mococa por 4 a 2 primeiro boa noite o time jogou bem, acertou a marcação deixou pra classificar no último jogo estranhou um pouco a 4 acertou nos dois no primeiro jogo mas tá bom, ele tá classificado só que pode claro, vamos lá